Olá criaturas e criaturas, estamos aqui para mais um vídeo de abraço E não se esquece que hoje é dia de tomar banho Isso mesmo, depois da vinheta vem os abraços Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradim Eu sou a Benagem Eu sou a Guilherme Trazendo mais um vídeo de abraço Toma banho Isso mesmo, para quem andou seguindo nós aí, deixou um comentário, um pedido de abraço Segura aí, que você recebe um abraço hoje, tá bom criaturas? E se você não recebeu ou não pediu, deixa já no comentário aí o seu pedido de abraço Que sábado que vem, tá bom, lá vai Fala aí, lá vai, para quem você vai mandar os abraços? Para o senhor, para o Guilherme, para a minha mãe, para o meu pai, para o meu tio, para a minha tia Para os meus amigos, meus amigos também Para o voo Cid, que está melhorando Para a minha avó Márcia Para a dona Maria Tudo inteiro Tudo inteiro Tá bom, repara que o cenário hoje é diferente aqui, nós está escondendo o vento Tá, mas eu sei, Fernandinho, Clebinho Para o meu pai, minha mãe, minha avó, para o meu avô Para o senhor Obrigado Para o Fernando Obrigado Para o meu tio, para o meu tio Para os meus padrinhos, para as minhas padrinhas Para os meus primos, para as minhas primas Também, com a Ade, com a minha Maria, com os meus padrinhos, com a minha avó Márcia ir para a rádio isso uma vez assim daqui isso para o pessoal da minha escola para o seu menor para o seu menor e para todo mundo então tá bom lembrar que hoje a gente vai viajar ah é, nós estamos viajando já estamos lá essa hora dessa nós já estamos chegando mas a gente fica um pouquinho mais é só sol e depois do dia e domingo, tem que ir embora estamos indo fazer retribuir a visita do Sandro Cantarim e da Dona Silva em Tupaciguara aqui nas Minas Gerais que o papai do céu abençoa a nossa viagem na ida e na volta isso mesmo e proteja todo mundo que vai nas estradas viajando vamos começar mandando essa abraço aqui o Cláudio Aeromodelismo o canal Cláudio Aeromodelismo é desse tipo que tem que ser não recebo essa abraço não ele pede de novo ele pede outra vez e ele pede um lote de vidro e é assim que tem que fazer mesmo quanto mais você pede mais chancha você tem de receber esse abraço você está fugindo ali bota aqui nós estamos aqui encantoados aqui entre o meu automóvel e a parede e ele está deitado em hipotomóvel é isso mesmo o Cláudio ele perguntou botando um bieto no outro bieto eu boto os tiros Zé ninguém mandou abraço pra mim é e nem pra minha esposa né eu sou o Zé Cláudio e a minha esposa é a Luciana e pro meu filho o Gabriel né então já está indo ninguém mandou abraço manda agora manda agora Zé Cláudio é Zé você achará também aí xará xará né o Zé Cláudio a esposa é a Luciana e o filho o Gabriel no assuntamento e recebendo aí os nossos abraços obrigado e fala eu vou falar uma coisa pro senhor fala o chapéu é igual eu é o eu bem preciso você está vendo que os meninos já estão com o chapéu de novo esse programário eu fui você não vai usar o chapéuzinho miudinho lá do Jumar não eu falei não porque esse aqui foi o vovó Cid que deu nessa então é um vídeo com o chapéu do vovó Cid e outro que o vovó Cid deu e outro que o Jumar deu né então está bom no próximo é isso viu Jumar então está bom o meu amigo Kleber do canal Kleber Brasil ele botou se Zé manda abraço pra mim pra minha pra minha pra mim Kleber pra Angela e pro Felipe então está bom o Kleber Angela e Felipe um abraço a vocês muito agradecido o Antônio Francis ele botou se Zé brinquei muito de perna de pau ele está falando no vídeo da perna de pau brinquei muito com a perna de pau também né você aproveita Zé e manda um abraço pra mim vê se você lembra dessa vez pra mandar a vida estava andando de perna de pau aqui né mas tem uma lembrando Zé Antônio Francis um abração pra você muito agradecido entendeu o Paulo Ananias lá de Contagem nas Minas Gerais também ele botou se Zé eu estou ligado aqui manda um abraço pra mim aqui em Contagem na hora o Paulo Ananias brigadão o senhor um abraço viu segurou essa folha agora já no celular ai meu Deus é muito abraço que não cabe tudo no celular tem que ficar tendo na folha meu amigo Doutor Miguel né lá de Giparaná rondou nele botou o senhor criatura vai uma charadinha pros meninos presta atenção presta atenção charadinha o que põe no pé e machuca na barriga o que põe no pé e machuca na barriga e eu sabia dessa não não machuca na barriga né eu lembrava não eu lembrava que o que põe no pé e dói na barriga né eu machuca na barriga ou dói na barriga e na palavra dói né e tem outro então o que põe no pé e dói na barriga ou machuca na barriga e a outra qual a folha que não tem beirada é uma folha de vegetal que não tem beirada né um vegetal que não tem beirada é folha mesmo esse vegetal que não tem beirada qual é qual é é ela tem lado não tem beirada não tem beirada já faço não já faço tem a beiradinha dela né ah não caminha meu filho só tá por perto né não Nilson enquanto você vai pensando aí você também trabalha vai pensando vamos fechar os abraços aqui e vai lembrando eu entro as duas charadas do doutor qual é a folha que não tem beirada e o que que põe no pé e machuca na barriga isso machuca é a barriga o Nilson da tarde é um abraço e uma excelente semana e mais uma carreta de abraços para todos e aquela palavra não vou falar Nilson uma carreta de abraços para você também muito agradecido a Leonor Batista a vó Leonor fala a benção benção fala a benção a vó Leonor benção é benção obrigado viu a vó Leonor foi participar mais uma vez, ela botou assim bom dia, trio Douradinho, Zé Douradinho Guilherme Bernardinho, abraço pra vocês aí, tudinho, isso e abraço pra esposa também a Dom Maria, fica com Deus e até o próximo vídeo, eu moro aqui em Guarulhos, São Paulo obrigado, Val Leonor aí em Guarulhos, São Paulo, muito agradecido pelos abraços pra nós, agora em vez manda abraço pra ela, ela que manda abraço pra nós, bom também tá retribuindo aí obrigado, que papai do céu esteja abençoando a senhora também, aí em Guarulhos e São Paulo, isso mesmo a Dona Albertina Albuquerque, fala a vó Albertina também, fala bem as caras vó Albertina também beça a vó Albertina, beça a vó Albertina, a vó Albertina tá lá em Escada, no Pernambuco também, seguindo nós há um tempão e participa de todo vídeo, né, e tem que ir pra lá fazer o Zé, e eu não vi mais abraço não, mas eu espero, né eu sei que uma hora vem, eu vou avisar, eu falei sabe aí, batalha de Zé e batalha dos meninos, ficaram lindos com esse chapéu é aquele chapéuzinho do Gilmar gostou, né só faltou o seu, mas é mesmo eu devia ter botado um também parecido, né, até tem Dona Albertina não é que o outro parecido corta pelo meio corta o outro, pega um pedaço do outro coloco, cola passa cola em um passa cola em outro e cola é, fica uma metade do metade do outro é, dá certo também, né e a outra metade fica pro Bernardo é, isso mesmo o Bernardo também vai fazer, porque com dois chapéus então tá bom a Dona Albertina só faltou o seu, mas tá bom assim eu tô esperando o meu abraço, viu que não veio e que Deus continue abençoando toda você viu, faz bem que ali raiar com nós, né então agora vai Albertina, Dona Albertina Vó Albertina, manda um abraço pra Vó Albertina que Deus abençoe os 6 e eu não ganhei os abraço mais tá bom hoje eu tô meia dodói e hoje que precisava de abraço, né daí tá certo não, de um metade do outro você vai assustar ela tá meio perrengue meia dodói mas não é coisa grave eu vou ficar boa se Deus quiser beijo pra vocês todos vai, calma pra cá não tem mais pronto pronto chega, chega tem mais de agregamento vai dar esses abraços da Vó da Vó Elita Siqueira, né que ela tá de perrengue é um abraço de cura é um abraço de cura e também vem com um abraço dentro ah, é um abraço de cura, viu Vó Elita vai curar vai assarar ela ia falar que era pra mandar com remédio né pra abraço de cura só em um minuto só em um minuto em um minuto se você comer eu gosto de assar é só pegar o abraço e receber logo logo né o papai do céu vai abençoar o abraço também que vai dar tudo certinho Domingos Pinheira Lopes Pinheiro Lopes Domingas Domingas Pinheiro Lopes é coisa mais linda seu Zé Dorote eu gosto muito do trio lindo demais obrigado criatura muito agradecido Domingos de Pedreiras Domingas de Pedreiras São Paulo Domingos abração pra você muito agradecido viu isso mesmo Francisco Flávio Florindo Francisco Flávio Florindo bom dia um abraço pra todos vocês Zé eu sou seu fã Francisco Flávio de Caicó no Rio Grande do Norte oh tem chique né mas tá virando a laranja né tá ficando muito amarelo mas tá ficando muito amarelo tá ficando muito amarelo mas tá amadurecendo esse celular é doido ele amadurece vai poder vir mais bem né então Francisco lá de Caicó no Rio Grande do Norte um abração muito agradecido viu Warley Warley Maldonado acabou você tá assumido hein pelo menos é não tava pedindo os abraços não tá obrigado pelos vídeos sempre muito bom Zé manda um abraço pras minhas filhas a Mariana e a Júlia e pra esposa Simone e pros meus pais a Tânia e o Nardo né meu pai gosta muito dos seus vídeos ele gosta muito de marcenaria oh então tá bom parceiro aí o Nardo o seu Nardo um abração pra você muito agradecido viu abração pra dona Tânia e pra Simone e pra Juliana Juliana não pra Júlia e a Mariana eu misturei as dois Júlia com Mariana deu Juliana né então tá bom o Warley 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 o Warley um abraço pra você também obrigado viu criatura Madurexema ah não repara não é vai não repara não que a celular é doida mesmo né Claudiana Rodrigues Claudiana Rodrigues nossa amiga lá de de Simonésia aqui nas Minas Gerais também participava com nós sempre no programa de rádio e tá sempre participando aqui também abração Claudiana e pra todo pessoal Mariana também é Mariana mesmo né a filha e toda a família aí Silvana não como é que eu falei o nome Simonésia da rádio oh meu Deus né bom dia trio da rádio bom dia que bom assistir vocês né esse vídeo de abraço de novo fiquei sem ver ele nos dias mas é por falta de tempo mas tá um show esses meninos são muito lindos deu um abraço pra ó você tá lindo obrigado pra todos vocês do trio da rádio né fica com Deus ô Zé chama a Dão Maria e esses meninos e vem aqui em Simonésia na minha casa também vamos nos divertir muito ó logo logo toma aí não pode brincar nós dá um dedo que só nós né parece um cachorro rabuco né você é menos esperança não tem na sua boca senão a senhora 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 desculpa uai uai criatura convite não sei não se brincar nós não se brincar não aí viu ó vai nós já tá querendo como lá diz o outro parecendo um cachorro rabuco mesmo então um dedo mesmo vamos brincar pelo convite quem sabe vai dar certo eu acho que vai dar viu vou só acertar com a Dão Maria aqui os meninos nós vamos marcar uma data nós vamos fazer uma visita pra você e a famiagem Simonésia vamos me conhecer mais um pedacinho de chão obrigado pelo convite Fernando bom dia trio trio douradinho inspirado por Deus bom dia trio inspirado por Deus é Fernando que bom obrigado gostei muito da charada viu fiquei queimando meus neurônios quando o amigo deu a resposta eu ri muito Fernadinho não está mais na escolinha pra aprender andar de cavalo tá não parou de cavalo ah mudou de escola aquilo era na outra escola ele agora está no colégio é é no colégio era só pra quinto ano quatro anos é certo então tá bom agora tem que ir ir pra roça pra acabar de aprender andar de cavalo né mas tá bom né Fernadinho meus parabéns pela medalha de prata né obrigado aí ele botou assim o importante é dar o melhor de você não importando o resultado e no caso foi ótimo né isso ganharam medalha né Fernandinho o importante é competir mas aquele negócio pra dizer mas você vai tomar uns tabestos se você perder não vai não vai perder não pode perder que o importante é competir né Guilhermin logo você vai participar também ele está falando aqui viu vai vai participar também isso mesmo garanta que vocês vão ficar torcendo que você vai ficar torcendo com seu irmão né você ficou torcendo pro Bernadinho então tá bom o jogo foi bem intenso foi como eu posso dizer é como 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 dados meus amigos ah não pode falar aquela palavra né é fácil fica muda como moro em Niterói Rio de Janeiro e aqui o tempo está pra chover dá uma preguiça de tomar banho né mas hoje é sábado dia de tomar banho vou logo tomar o banho pra não perder o incentivo de vocês é tá certo tem hora que fica meio contrariado né eu venho desse danado eu venho desse mais eu nem enxujei muito né acerta né antigamente também nós tomava banho de só é de 15 dias passei pra sábado agora pra ficar assim mais miúdo né hoje é sábado eu vou tomar logo esse banho pra não perder o incentivo isso mesmo ô Zé eu vi o vídeo da fabricação da viola viu passou muito rápido ele é ótimo fico todos com Deus pois é mas assim já tava já tava preparando pra sair de viagem né pra voltar e ele queria mostrar as ferramentas e eu queria gravar também com ele as ferramentas né o caminhado de lá do Jumar né e ele explicou pra nós em poucas pinceladas mas o importante e se o companhia mostrasse o fazum fora fora demora muito porque você sabia que pra fazer uma viola esses como é que fala as lutias aí as pede três quatro cinco meses pra modo fazer uma viola agora imagina nós gravar um vídeo de viola nesse tempo todo mas assim nós tem que pegando assim por parte né mas foi bem interessante pelo menos pra dar uma pincelada pra dar uma loção pra ver como é que é né obrigado Fernando um abração pra você e pra toda a famiagem valeu pelos meninos aqui o Tijalma Barbosa de Castro ele botou assim boa noite José Douradinho já faz tempo que eu não vejo esse quadro dos abraços viu os meninos tão crescendo rápido tá vendo daqui uns dias de pica-bula não vou no ordem aqui mais não né no próximo manda um abraço pra mim Dijalma de Campinas fica com Deus viu e aquela palavra que não pode falar obrigado amém né obrigado né meus abraços tá aí acelerando viu aí vamos falar em Dijalma o Fernando falou da charada vamos ver se nós já sabe mais um abraço aqui do meu amigo Gilmar Pereira nós falamos dentro da Viola antes do Gilmar vamos mostrar o abraço do Gilmar aqui nós vamos falar do você lembrou qual é a foia que não tem verada não 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 qual é a foia da cebola ela é redondinha não tem verada é um canudo mas cebola tem folha tem cebola de folha de folhinha cebolinha ah não é é não tem verada não e o que que põe no pé e dói na barriga não sei o homem tocou no assunto ali perguntou se você tava na escolinha escola não a outra chuteira não a outra escolinha que você falou que não dá que você mudou de colégio cavalo não casco casco não é tem igual coisa com cavalo agora o que que é cela não o que que você põe no pé e dói na barriga botina tem a coisa com cavalo botina não ai meu Deus olha lá aí vai você já matou né você já tá vando aí coxa não não de casco o que que você põe no pé e dói na barriga tem a ver com cavalo casco não viu casco é do cavalo não é não casco você não põe no pé vai falar porque quando você vai montar no cavalo você nunca põe mas eu pra andar só da roça põe os cavaleiros não é não calça assim calça no pé assim quando é cavalo o que que é que você calça quando é cavalo que você põe botina não depois da botina o que que vem calça a minha não a mulher é antes o que que vem depois da botina o que que vem depois da meia primeiro a meia depois da botina e depois a calça não a calça não a calça já o que que vem depois da botina quando eu tô salgando a espora meu Deus o que que é espora ela só não sabe o que que é espora espora é uma peça que você põe no pé aqui e ela tem umas bolinhas de ferro de ponta assim ó você põe no cacanhar pra putucar na barriga do cavalo pro cavalo correr em vez de você bater com o chicote com a corde você bate com a espora cutuca a espora na barriga eu não sabia né ele é um cavaleiro puxa pra cá filho você tá saindo é um cavaleiro iniciante não tem nenhum uso espora também não espora eu acho que ela tá até fora de moda eu não tinha visto isso não então tá bom obrigado Andalto valeu viu as duas muito bom viu então você bota a espora no pé e dói na barriga do cavalo ou machuca é mas é com a cordinha pra dirigir o cavalo né então tá bom a espora no caso é o acelerador do cavalo você cutuca a espora é o cavalo se coloca no outro se cutuca mais uma vez ela anda mais que doido é mas se não não machuca não é pra machucar é só pra alertar o cavalo não chega a furar não chega a furar a barriga do cavalo viu senão também o cavalo vira uma peneira né se furar é verdade Gilmar Pereira é o derradeiro do nosso vídeo de hoje Gilmar um abração pra você muito agradecido falamos aí no começo do chapéu né mas eu tenho esperança que vocês virem aí vai ser o chapéu vai ser daquele tipo né enquanto o Guilhermin não resolve cortar o chapéu pela metade botar metade do seu metade do avô dele não vai usar assim né um programa um vídeo o seu chapéu o seu não o chapéuzinho que você deu e o talvez o chapéuzinho que o vovô deu né o auxílio Gilmar Pereira botou assim bom dia Zé Douradinho bom dia Bernadinho bom dia Guilhermin que bom que os meninos gostaram do chapéuzinho olha ficaram chique enquanto a nossa recepção foi pra retribuir que bom volte sempre grande abraço e Gilmar botou a palavra agora já pode falar né Gilmar um abração pra você você que são todos trabalhando aí um abraço pra você muito agradecido né obrigado mais uma vez Gilmar pela receptividade então tá foi uma pagando a outra uma visita pagando a outra vamos tá agora hoje nós vamos tá daqui a pouquinho chegando em Baúba não Baúba não já foi não vai chegar hoje não pode ficar mula mas não vai chegar aí não daqui a pouquinho nós estamos chegando na cidade de Tupaciguara né e já tem uma analisa né a Claudiana Rodrigues já convidou nós também pra ir lá em Simonésia tomara que dê certo viu Claudiana um abração pra você obrigado o Gilmar botou assim eu volte sempre um abraço e nasce nasce neném e tênis 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 Obrigado.